Muitas pessoas estão enfrentando a queda de cabelo no pós-Covid, uma realidade difícil de enfrentar, especialmente para as mulheres que são mais vaidosas com o cabelo. Todo mundo sabe que o estresse é prejudicial e afeta a saúde do corpo, da pele e dos cabelos, mas um dos reflexos da pandemia estão gerando vários sentimentos e sensações nas pessoas que podem trazer impactos à saúde capilar. Por outro lado, tem crescido também as medidas de soluções a respeito disso, como, por exemplo, o caso da scalp care, um termo que se refere a uma rotina de cuidados exclusivo do couro cabeludo. Essa é uma tendência que está se consolidando no Brasil com o aumento da procura no mercado hair care, ou seja, cuidados com o cabelo. E para explicar como enfrentar essa queda de cabelos, hoje a gente recebe a médica, nutróloga e ortomolecular, doutora Fernanda Cortes. A queda de cabelo pós-Covid, ela é um efluvio telógeno. E o que é um efluvio telógeno? O cabelo, ele tem três fases. Anágena, que é a fase de crescimento capilar, então é onde a gente está produzindo novos fios, crescendo os centímetros do cabelo, enfim. Catágena, que é a fase de estabilização, e a fase telógena, que é a fase de queda. A gente tem uma fase telógena natural, então normalmente acaba sendo no período de outono, que a gente perde mais cabelo. Mas tem alguns processos que fazem a gente entrar na fase telógena e prorrogar ela por muito mais tempo e hiperestimular, que podem ser o Covid. O Covid, ele traz uma inflamação muito grande para o corpo. Ele traz morte celular, então o Covid, ele atrapalha uma organela chamada mitocôndra, que é o que produz energia para a gente. Tem gente ATP, que gera disposição, por isso que também pode trazer essa síndrome pós-Covid, que é de cansaço, de fadiga e tudo mais. E esse processo inflamatório, ele faz com que, além de dar muito cansaço e muita fadiga, pode alterar a memória também. Então tem gente que começa a ficar mais esquecido, né? Essa perda de memória recente por falta dessa organela e do processo inflamatório, ele também atrapalha no cabelo. Então, pós-Covid ou quem teve uma cirurgia recente, operação, pode levar essa queda de cabelo, né? Pós-cirurgia, pós-operação, quem faz dieta restritiva, quem tá passando por um processo de hipovitaminose. Isso tudo pode levar a gente passar pelo fluviotelógeno. No caso do Covid, o fluviotelógeno, ele tem um prazo de validade, né? Então, normalmente, ele é autolimitado. O problema é que, como ele tá com uma inflamação muito grande do corpo, a gente não sabe quando vai acabar. Por isso que é tão, tão, tão importante a prevenção. A gente chega a perder por dia em torno de 100 fios. No Covid, tu pode levar, né, na queda pós-Covid, 500 fios, 400, 800 fios. Então, isso é muita coisa. Já vi gente perder mais da metade do cabelo. Por isso que ele é tão importante, o tratamento. E tomar remédio vioral, essas gominhas, isso tudo não trata o cabelo. E quando a gente toma a vitamina também, a gente só tá nutrindo a haste do fio. Por quê? A inflamação do cabelo, ele tá numa coisa chamada folículo piloso. Que é o que tá dentro do cabelo, dentro do couro cabeludo, né? O bubo capilar. E esse folículo piloso, ele é onde tem a vida do cabelo. Por isso que é necessário fazer as aplicações. Então, a gente injeta medicações no couro cabeludo. Porque eu consigo diminuir exatamente a inflamação aonde eu quero. Que é no filículo piloso. Diminuindo a inflamação ali, eu consigo brecar a queda e estimular nossos novos fios. Então, a gente faz aplicação de indutores de colágeno. Que podem ser ex-nutrimente, silício, biotina, depantenol. A prescrição, ela só é feita depois de um exame de sangue e de uma análise. Pra saber exatamente qual é o melhor químico pra aquele paciente. E a gente também acaba utilizando a terapia regenerativa. Que é o plasma rico em plaquetas. Em que a gente retira o sangue do próprio paciente. Vai pra uma centrífuga. A gente pega essa parte do plasma. E ele é rico em célula tronco, fator regenerativo, colágeno, elastina. A gente aplica no couro cabeludo. Pra diminuir a inflamação. É o melhor tratamento que tem. Já ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. Por isso que ele é super importante. Então, a pessoa teve Covid. É super importante já passar com o médico. Porque a gente vai tratar esse pós-Covid. A gente vai tratar. A gente vai estimular a disposição. A gente vai estimular o cabelo. A gente vai melhorar toda essa síndrome pós-Covid. Mas o efluvio telógeno, ele tem cura. E é super importante essa prevenção. Pra também não deixar perder muitos fios. Então, aí é hora de buscar um especialista. O preço depende muito. De qual produto é e tudo mais. Por isso que sempre tem que passar com o médico. Pra ter um produto mais indicado. Tem tratamento, tem prevenção. É super simples. Recupera muitos fios. E a alimentação. É sempre bom a gente procurar uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante. Porque o Covid, ele trouxe essa inflamação muito grande pro corpo. Por isso, sempre alimentos antioxidantes. Ricos em vitamina C. Então, por exemplo, o morango. O limão. A acerola. Que é alimento que tem... Todas as frutas vermelhas. Ricos em vitamina C. Colocar sempre coisas antioxidantes. Então, a cúrcuma de manhã. Canela de ceilão. Eu sempre indico um shot pros meus pacientes. Que é meio limão espremido. Um pouquinho de cúrcuma. Canela. Gengibre. Pimenta caiena. Porque isso vai fazer diminuir a inflamação do corpo. E procurar uma alimentação mais natural possível. Evitando industrializado. Refinado. Açúcar, fritura, refrigerante. Quanto mais alimentos naturais a gente colocar na dieta. Mais anti-inflamatória é. E melhor é. Mas não esquecer. Teve Covid. Sempre faça um exame após Covid. E passe com o médico que tem tratamento.